O Daniel, o que a região de Camacuã pode esperar do Cicred com esse novo empreendimento? O que Camacuã pode esperar, e a comunidade de Camacuã, que merece mais essa nova unidade, pode esperar um atendimento mais personalizado e mais voltado à necessidade de um grupo diferente, que é um grupo de empresas, de pessoas jurídicas. Então, essa unidade aqui, ela vai estar bastante voltada para as necessidades desse grupo. E a nossa unidade de Camacuã, que é a nossa outra unidade, ela vai estar muito mais voltada e especializada no atendimento do agronegócio, que são peculiaridades de cada segmento. Tanto a pessoa jurídica quanto o agronegócio tem características muito diferentes e precisa de pessoas preparadas para atender bem esses diferentes públicos. Essa é a nossa intenção com a abertura dessa segunda unidade. Especializar mais no atendimento. Claro. Agora, é importante destacar a forma diferenciada que o Cicred trata, né? Que, na verdade, quem tem uma conta não é um cliente, sim um associado, né? Ele é dono. Associado e dono. E isso, os nossos colaboradores também percebem, e também são donos, né? Então, eles percebem a diferença e, com isso, conseguem dar também um atendimento diferenciado que eles estão atendendo. Na verdade, todos os donos do empreendimento. Esse é um diferencial que é difícil de ser copiado. Uma outra característica também nossa é o atendimento por pessoas, que também existe uma tendência no segmento de instituições financeiras de cada vez se mecanizar mais. E se perder aquela condição de poder atender uma necessidade na sua essência. Hoje a gente conversa muito com máquina. Esse crédito fica um pouco na contramão dessa tendência do mercado. Apreza pelo contato pelas pessoas. Apreza pelas pessoas. Pessoas sendo atendidas por pessoas.